Ora viva malta, cá estamos então de volta aos vídeos. Alguns se calhar de vocês pensaram que o Dan tinha ido de vez embora, mas não. Eu avisei na minha página de Facebook, não ia fazer um vídeo para avisar que ia fazer uma pausa, mas avisei na minha página de Facebook então que ia fazer uma pausazita de algumas semanas para então revitalizar aqui as forças. E portanto temos então aqui, como tinha prometido também na minha página de Facebook, temos aqui então uma coleção surpresa em que eu vou então, cada uma das saquetas tem aqui 100 saquetas, 100 saquetas, desculpa, 100 cromos. Portanto 100 cromos de uma coleção mistério que já vai ser revelada. E vamos ver até ao todo, temos aqui 16 saquetas, portanto serão 1600 cromos no total. E vamos a ver se conseguimos fazer aqui um set completo, é verdade. Eu não sei nada, isto foi um lote de cromos que eu recebi há algum tempo e fiquei lembrando, vamos fazer aqui uma coisinha engraçada, vamos fazer mais ou menos como fizemos naquela altura da top da Liga dos Campeões, isto bem se recordam, para nessa altura abrirmos saquetas, que lá está. Neste caso temos aqui lotes de cromos, eu vinham todos assim ao molho, eu basicamente coloquei 100 cromos em cada saqueta e vamos então fazer, estive a fazer aqui a melhor, qual é que seria a melhor abordagem, portanto em princípio será duas destas saquetas, ou seja, 200 cromos que vamos ver por cada parte. Obviamente começamos até hoje com os primeiros 200 cromos. Também já agora ressaltar que vocês podem já ter reparado que a minha voz não está nas melhores condições, é verdade, eu também até disse na minha página de Facebook que para voltar aos vídeos até já devia ter regressado mais cedo, mas infelizmente apanhei aqui uma pequena gripezinha, agora já estou um bocadinho melhor, mas a minha voz ainda não está nas melhores condições, ainda tenho um bocado de tosse, portanto não se admirem se entretanto eu durante o vídeo tossir, não digo uma, mas várias vezes, vou tentar aguentar-me ao máximo, mas PSD já, desculpa pelo subsídio, também a vontade de voltar aos vídeos era tanta que nem esperei estar completamente recuperado. Em princípio agora, ao longo do tempo, pelo menos daqui se calhar 2, 3 dias, já estarei totalmente recuperado. Portanto, eu também tinha-vos pedido na minha página de Facebook, é verdade, fiz muita coisa durante a página de Facebook, estive ausente dos vídeos, mas não, de dar-vos notícias, já sabem, espero eu que novas coleções estão a caminho, hoje não será para falar delas, como é óbvio, mas se quiserem saber quais são, passem lá pela página, ficarão a par das últimas novidades, entre elas, por exemplo, a FIFA 365, a nova que aí vem, e também, por exemplo, a Liga Portuguesa, apesar de ainda não ter nenhuma novidade, também não deve tardar muito para sair, costuma sair por volta do final de Setembro. Portanto, aqui na página de Facebook, eu tinha-vos pedido, às pessoas que obviamente saem a página, para me indicarem qual é que será a ordem de abertura, portanto, eu poderia escolher aqui duas alcalhas, mas decidi que vocês é que irem escolher, e portanto, numerei as saquetas de 1 a 16, sendo 1 aqui a parte superior esquerda, e 16 a parte inferior direita. E vocês, então, escolheram, não foram assim tantos, mas desde já, como se diz, somos poucos, mas bons, e portanto, desde já, o meu obrigado a todos vocês que participaram, não vou aqui dizer nome, 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 foram, se não me engano, 12 ou 13, se não me engano, ou 14, se calhar, e desde já, o meu muito obrigado por terem participado, vocês, então, influenciaram bastante aqui a ordem, que vai ser, estão abertas, já estão abertas, claro, mas vai ser, então, desvendado os cromos. Lá estão os cromos, em si, isto não há aqui, digamos, uma saqueta melhor que a outra, basicamente, penso eu que todas as saquetas têm o mesmo valor, até porque esta coleção é uma coleção que é capaz de ter sido das mais homogéneas da Panini, ou seja, praticamente, não é praticamente, acho que todos os cromos têm o mesmo favor, brilhantes ou não, é verdade, é uma coleção que tem brilhantes, mas lá está, vocês também vão ver quais são. Voltando, então, àquela ordem que eu tinha dito, para que vocês decidiram, eu vou só desvendar as duas primeiras, as duas primeiras partes, portanto, hoje foram as duas mais votadas, que foi, então, a saqueta número 10, portanto, esta aqui, que temos do Euro 2016, com Hazard e Ibrahimovic, e a saqueta 11, portanto, que foi esta aqui da Prism, do Euro 2016, portanto, estas duas vão ser desvendadas hoje, vamos a ver os cromos que estão aqui dentro. Depois, na segunda parte, já será a saqueta número 8, portanto, aqui Bale com Ramos, e também aqui a saqueta número 4, portanto, aqui com o Reus e o Rosenberg, FIFA 365. Portanto, vamos já aqui tirar estas duas, polvas, polvas de parte, isto também é ordem indiferente de qual é que vamos começar, se calhar, acho que a Prism, por exemplo, foi a que estava no início a ser mais votada, portanto, vamos começar, se calhar, por esta, e vamos também, depois, já deixar estas aqui, para a segunda parte. Entretanto, vou também tirar daqui isto tudo, que é para fazermos como fizemos na Topps, ou seja, vamos colocar os cromos, aqui, exatamente, no tabuleiro, por equipa, portanto, exatamente também como foi na Liga dos Champions, vamos colocar aqui também como se fosse da mesma forma. Eu já estou a dar-vos aqui muitas dicas, vocês já vão perceber que é uma coleção também no mesmo molde da Liga dos Campeões, portanto, não será muito difícil adivinhar o que seja, pelo menos o tipo de competição. Vamos então deixar aqui. Isto aqui era uma pilha enorme, ainda me cairam um com dois ao chão, mas, portanto, como eu estava a dizer, não só isto, a parte vai ser um bocadinho mais longa, porque vai estar aqui fazer aqui uma introdução, não só a este tipo de abertura, mas também lá está, como é o primeiro vídeo de regresso, aqui às coleções. Vamos então aqui, já sabem, vamos começar então com estas duas, e já a seguir vão saber qual é que é a coleção. Até já. Ora bem, malta, voltamos então para desvendar qual será então aqui a coleção, que vamos fazer aqui umas boas partes, relacionadas então com o install, se possível, set completos, espero eu que dê, era bem bom, são 1600 cromos, não há nenhuma coleção que tenha assim tanto cromo, se calhar há, mas daquelas mais conhecidas, obviamente que não há. Portanto, temos então aqui as duas saquetas que vamos então desvendar hoje, vamos também obviamente desvendar, qual será a coleção então, que vocês vão ver, muitos de vocês devem ter feito a coleção, alguns se calhar não fizeram, mas foi das melhores coleções também, que a Panini já fez, se calhar pelo menos não digo, em termos de design ou algo assim, mas pela competição que é, possivelmente foi das mais vendidas da Panini. Já agora, antes de começarmos, estava a me esquecer também, agradecer a todos os que me desejaram as melhores, porque eu obviamente que avisei que estava atrasado, devido a esta pequena gripe que eu tive, e que mesmo assim ainda tenho aqui, a garganta ainda bem afetada, mas portanto, queria agradecer-vos a todos, malta, muito obrigado, um grande abraço para vocês todos, então, e veremos então, se isto passa de vez, que é para voltar em força, e lá está, já vem muita coisa também em caminho, e portanto, espero eu que voltemos em força, e que voltemos também ao velho horário, não é, à velha agenda, em que basicamente, quase todos os dias, iam saindo vídeos, espero eu que continuemos assim. Portanto, vamos então desvendar, finalmente é desta, malta. Portanto, a primeira saqueta então, temos aqui da Prism, vamos então aqui retirar, esta por acaso é fácil, porque esta saqueta é larga, portanto, para inserir 100 cromos dentro de cada saqueta, algumas saquetas são mais pequeninas, e portanto, ficaram muito apertadas, mas esta é mais fácil, e portanto, malta, cá estão, 100 cromos, neste caso, mundial 2010, de cromos, portanto, temos aqui, 1600 cromos, para ver, se conseguimos então, o set completo, já sabem, a coleção mundial 2010, para relembrar, tem 640 cromos, portanto, foi das maiores coleções, hoje em dia, a Panini já está a ultrapassar, com outras coleções, portanto, por exemplo, a nova de FIFA 365, da 2ª edição, já tem mais destes 640, já tem perto de 700, se não me engano, mas vamos então, focar-nos nesta coleção, obviamente, aqui não há saquetas, portanto, vamos aqui, logo despachar, enquanto eu vou mostrando, também os cromos, vou colocando aqui, nos sítios certos, obviamente, no início, eu vou ter que estar aqui, a guiar-me um bocadinho, para saberem, que grupo é que isto pertence, então, vamos fazer exatamente, como há tops, da Liga dos Campeões, portanto, aqui, grupo A, grupo B, grupo C, grupo D, grupo E, grupo F, grupo G, e grupo H, e depois também, colocar aqui, já agora, uma fila adicional, que é para aqueles cromos, de introdução, que davam mais no início, aqueles dos estádios, e da mascote, e dos logotipos, e essa coisa toda, portanto, vamos lá então, relembrar que esta coleção, lá está, muito homogénea, praticamente, eu acho mesmo que todos os cromos, tinham o mesmo favor, brilhante ou não, todos eles tinham o mesmo favor, portanto, foi uma coleção muito boa de se fazer, para mim, se calhar, a melhor coleção, que alguma vez já se fez, portanto, vamos então aqui, começar com o James Pritchett, da Nova Zelândia, Nova Zelândia, portanto, será do grupo F, se não me engano, portanto, vamos colocar aqui, grupo F seria, da Itália, portanto, será aqui, colocar assim, depois temos aqui, do Paraguai, o Edgar Benitez, portanto, se calhar agora, vou tentar focar, um bocadinho melhor, os jogadores, não é? Convinha, Edgar Benitez, Paraguai, exatamente aqui ao lado, depois, da Costa do Marfim, e o Caetá, lembro-me que este era do grupo Portugal, portanto, do grupo de Portugal, exatamente, é o grupo G, seria então, aqui, depois, temos então, aqui, o primeiro emblema, brilhante, da Suíça, emblema da Suíça, portanto, Suíça, acho que até era o grupo H, depois, temos aqui, da Nigéria, equipa da Nigéria, primeira equipa, portanto, Nigéria, onde é que ela andará? Nigéria, Nigéria, será então, para a Argentina aqui, do grupo B, portanto, vamos colocar aqui, da Coreia do Sul, está ali ao pé da Nigéria mesmo, portanto, será aqui, relembrar que isto é totalmente aleatório, portanto, ao contrário das saquetas da Panini, vocês aqui não vão encontrar padrões, acho eu, não é? Só se for uma tremenda coincidência, mas aqui, está mesmo tudo, totalmente baralhado, portanto, Ariane Robben, da Holanda, acho que é do E já, portanto, vamos colocar aqui, se não for, eu depois vou fazendo as retificações, como é óbvio, vamos então, para mais uma equipa, equipa do México, isto não sei porquê, não me parece lá muito bem focado, deixem-me ver, depois não parece mesmo, não sei se a minha câmera hoje, está um bocadinho, da luz, agora já me parece melhor, não é já? Portanto, México, isto era o México, era logo no início, lembram, grupo A, vamos colocar aqui, depois, La Sena de Arrada, a França, também era do grupo A, que lembro-me, que a França aqui fez um PSI mundial, o Holden de, dos States, Inglaterra, portanto, será do grupo C, será Augusto para aqui, se não me engano, portanto, As Amojean do Ghana, portanto, ao pé da Holanda, mas acho que é do grupo D, portanto, ficará aqui, temos, então, aqui, um da Coreia do Norte, Ri Chou Myung, Myung, do, B, 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 Coreia do Norte era do nosso grupo, não era? Foi aquele covado, demos 7 a 0, depois foi, portanto, fica aqui, depois, mais um emblema, emblema da África do Sul, esta é fácil, a equipa que organizou, portanto, é logo a primeira, temos, então, aqui, o, C, Trevá, da Eslováquia, devia ter separado, esta coisa, por grupos, portanto, será, aqui, se não me engano, do grupo dos Estados Unidos, portanto, esperem um bocadinho, malta, vou fazer aqui uma pequenina pausa, que é para, pôr logo os grupos, e assim é muito mais fácil, agora vamos lá, então, continuar, malta, agora sim, agora já dá para ver melhor ali, já separei aquilo por grupos, e portanto, agora, acho eu que será mais fácil, aqui, identificar logo, onde é que cada corão pertence, portanto, México, começamos aqui, começamos, não, continuamos, com o José, Johnny Magalhón, grande nome, México, portanto, México já temos aqui tudo, depois temos aqui o Serdar Tachi, da Alemanha, a Alemanha será do grupo D, facilita imenso, olhando logo para ali, olha, primeiro português aqui, Paulo Ferreira, portanto, grupo G, Portugal, é o último aqui do grupo, depois temos o que o, Nicola, o Egrotagui, errei um grande nome, portanto, da Itália, grupo F, portanto, era o cabeça de série, é aqui, depois temos então o Pekarik, da Eslováquia, não é, Eslováquia, agora Pekarik, aqui tínhamos os dois, Eslováquia e Eslovénia, portanto, espero não confundir, grupo F, é mesmo aqui no final, depois temos o Jason Kulina, da Austrália, com que era da nome, grupo D, portanto, é aqui, temos então aqui o Rodrigo Millar, do Chile, que era a última equipe, eu lembro perfeitamente, aqui, depois temos o Akanyakim, da Suíça, Suíça também era do grupo H, exatamente, até ainda temos, já temos aqui, que é com o emblema, depois temos a equipa da Eslovénia, portanto, a equipa da Eslovénia, lá está, não é Eslováquia, é Eslovénia, grupo C, que é aqui, lá está, estão a ver, já estava aqui a confundir, Eslováquia é aqui, portanto, tem o Eslovénia, vamos deixar aqui, depois mais um emblema, emblema da Austrália, portanto, Austrália, Austrália, grupo D, relembrar mais uma vez, que estes emblemas, ao contrário dos Euros 2012, e mesmo este 2016, aqui os emblemas eram fáceis, lá está, era o mesmo valor, portanto, Rigobertsong, dos Camarões, depois, Ryun Il, jogador da Coreia do Norte, que era do nosso grupo, depois temos, olha, o Carlitos Tevez, da Argentina, que é, grupo B, aqui, depois, não, desculpem, que é o grupo C, grupo B, é aqui, depois temos, da Grécia, o Bazinas, Ângelos Bazinas, da Grécia, portanto, onde é que está a Grécia? Ah, é, está, no grupo B, aqui também, depois, o Duda, um jogador português, depois, aqui, o McDonald, da Austrália, que será aqui, o Daniel Alves, o primeiro jogador brasileiro aqui, depois, o Vincenzo Grelha, da Austrália, depois, o Raul Albiolo, da Espanha, primeiro cromo da Espanha também, este agora já sei de cor, Suíça, Padalino, depois, o Myong Won, da Coreia do Norte, temos o Gigi Buffon, da Itália, também temos aqui, o Obafemi Martins, da Nigéria, aqui, este agora está a andar mais rápido, o Mandandá, da França, que será aqui, o Rogers, dos Estados Unidos, depois, o Demel, da Costa do Marfim, na altura, adversário nosso, o Kakar, não, Kakar, da Sérvia, Sérvia ainda não tem nenhum, qual é que é? Grupo D, portanto, será aqui, seguir a Austrália, exatamente, depois, temos o Pekar, e continua, não gostar aqui, deste focus, vou tentar melhorar um bocadinho, mesmo assim, acho que não dá, que era essas da câmera, portanto, Slovakia será aqui, temos então aqui, o Euger, ou Euger, da Holanda, aqui, o Salpingidis, da Grécia, aqui, depois, o Cannavaro, da Itália, o Tchabala, Tchabalala, grande nome, portanto, o Tchabalala, da República Sul-Africana, portanto, da África do Sul, depois, o AB, do Japão, vamos dizer que é o Japão, o Japão ainda não se viu nenhum, portanto, grupo E, será aqui, aqui, fica aqui, depois, dos Camarões, que é mesmo aqui ao lado, a equipa dos Camarões, depois, o Saifi, da Argélia, portanto, a Argélia é onde? Argélia é grupo C, portanto, aqui, depois, o Abidal, da França, olha o David Beckham, jogador inglês, Inglaterra, será aqui, depois, temos o emblema da Eslovénia, Eslovénia, portanto, aqui, temos a equipa e o emblema, depois, o Smelt, da Nova Zelândia, o Andanovic, da Eslovénia, sim, aqui, depois, o Montari, do Gana, será aqui, temos, então, o Eduardo, Portugal, guarda-redes português, David Silva, da Espanha, o Alexandre Song, dos Camarões, o guarda-redes mexicano, o Ochoa, depois, o Karim Matemur, da Argélia, vai aqui, e o primeiro cromo, da introdução, portanto, a parte esquerda, do estádio, o estádio de Durban, portanto, número 8, vamos esse, então, deixar aqui de lado, vou deixar aqui mais para este lado, aqui fica, se calhar, um bocadinho, vamos fechar assim um bocadinho, e pronto, depois, temos, então, aqui, o Josué, Brasil, temos aqui, também, o Kovarov, e os cromos, às vezes, como podem ver, estão um bocadinho mal cortados, mas não faz mal, ainda estão aceitáveis, Kovarov, aqui, da Sérvia, depois, o Mário Gomes, da, são quase gêmeos, Mário Gomes, da Alemanha, depois, o guardado, do México, o Basinas, da Grécia, depois, o Hitzelperger, não sei lá como é que se diz, da Alemanha, olha, mais uma parte, de um estádio, então, novamente, uma parte esquerda, mais do estádio de Rostenberg, número 22, vamos deixar aqui, lá está, tosse, Nunes, das Honduras, ainda não tinha sido nada, das Honduras, olha, o Karim Benzema, da França, o Pécnique, da Eslovénia, o Basinas, este já tinha saído, não já? Lá está, olha, lá está, tem que querer arretidos, como é óbvio, Basinas, da Grécia, e o primeiro cromo brilhante, da introdução, portanto, a parte esquerda, do slogan, não é slogan, aliás, este é só mesmo o logotipo, de 2010, FIFA World Cup, South Africa, portanto, número 2, aqui, vamos deixar aqui, depois olha o Steven Gerard, ainda aqui novinho, Inglaterra, equipa da Dinamarca, que ainda não tinha sido nada da Dinamarca, portanto, até agora falta apenas uma equipa, que será, esta é Uruguai, falta apenas aqui, cromos do Uruguai, Nefela, África do Sul, Chile, Rara, portanto, os Farser, da Austrália, Vamos até passar assim, com esta mão, Cannavaro, já é repetido, lá está, Van Bommel, da Holanda, e o Andrissec, da Eslováquia, depois temos aqui, o Walter Samuel, da Argentina, temos o Pienaar, da África do Sul, temos o Ferdinand, da Inglaterra, o Taiwo, da Nigéria, não é que é da Nigéria, está aqui, depois o Jacobson, da Dinamarca, o Maludá, da França, o Vera, do Paraguai, o Tiané, da África do Sul, o Van der Waart, da Holanda, depois temos aqui, o Gold, da África do Sul, o Xavi Hernández, aqui da Espanha, grande jogador, e mais aqui, um português, depois o Pepe, depois o Lloris, da França, aqui, o Rui Mjonguk, da Coreia do Norte, o guarda-redes, o Rio Ferdinand, nova aqui também já repetido, o Olofindiana, da Nigéria, o Manzur, do Paraguai, aqui, o Nakamura, do Japão, e para terminar, o guarda-redes argentino, Sérgio Romero, aqui com um penteado muito bonito, ou não, e pronto, portanto, a primeira saqueta está terminada, eu até estava a pensar, se isto demora muito, se calhar fica dando só por uma saqueta agora, mas acho que não demorou assim tanto, principalmente, logo que eu coloquei, ali os grupos, ficou muito mais rápido, portanto, vamos aqui, já estava aqui a tirar da segunda parte, mas não, é esta aqui, esta então foi a saqueta que também escolheram para iniciar, foi a mais escolhida, juntamente com aquela da Prism, e vamos lá, então, voltar aqui, para a segunda parte, esta obviamente será bem mais rápida que a primeira saqueta, porque já estão as equipas praticamente definidas, começamos então aqui com o, Akane e Akine, vou só mais uma vez tentar, que isto foque alguma coisa de jeito, anda lá, mais ou menos, não sei, e depois lá está, eu estou a ver aqui uma coisa, se calhar até está melhor, portanto, Akane e Akine da Suíça, novamente o Eduardo, portanto, obviamente que lá está, propiciais repetidos, e o Arturo Vidal, estão no vinho, que era aqui, não é? Arturo Vidal, o emblema da Argentina, depois o Guilherme Franco, do México, o Silberbauer, Dinamarca, o Dedich, Jovânia, o Eto'o dos Camarões, o Dominic Adiá, do Gana, Gana aqui, depois o emblema da África do Sul, acho que também já tinha saído, não é? Nem tenho essa ideia, Stojkovic, guarda-redes da Sérvia, antigo guarda-redes também do Sporting, Onda, Japão, portanto, Eniama, Nigéria, o Kisling, da Alemanha, de Polonani, mais um português, aqui para juntar, o Akale, Costa do Marfim, e o Maudá, da França, cá está, a tosse, o Kriino, olá como é que se chama este gajo da Eslovénia, é uma parte direita, olha, até agora ainda não tinha saído partes direitas do estádio, portanto, é o 25, portanto, é do estádio, Versfeld Stadium, como é que é? Loftus Versfeld Stadium, não sei, pois na parte esquerda é que diz, onde é que está situado, Piquet, Espanha, Lampard, da Inglaterra, olha, cá está, o Lionel Messi, da Argentina, portanto, este também já cá canta, de Ardiog Suíça, o Nakamura, do Japão, depois o Colo Torre, da Costa do Marfim, o Forlain, primeiro jogador Uruguai, finalmente, o Uruguai é a única equipa que ainda não estava aqui, presente, depois temos o Maxi Rodrigues, da Argentina, o Tziolis, da Grécia, pois a uma parte esquerda, de um estádio, número 18, portanto, acho que também ainda não temos aqui nenhum estádio completo, o Kisung, de Ueng, da Coreia do Sul, aqui, um logotipo, da Nova Zelândia, fantástico logotipo, é uma folha, depois o Chiellini, da Itália, o Galmeida, Portugal, Milijas, ou Milijas, da Sérvia, Sérvia era para aqui, depois o Hélia, da Holanda, o Diarrá, da França, claro, o Che, Maric Che, da Eslováquia, aqui, depois o Demichelis, da Argentina, o, a equipa do Gana, portanto, estas equipas ficaram muito pequeninas, não dá para ver muito bem, mas lá está com tantos cromos, era complicado, o Breco, da Eslovénia, e olha, 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 qual é, cromo final, este é o cromo da taça, digamos assim, que é como se fosse aqui duas mãozinhas a levar a taça, é o último cromo, é o 638, portanto, este aqui até se calhar vou colocá-lo mesmo aqui de par também, é o último cromo que está ali sozinho, está mesmo na página final, depois temos o Gauai, ou qualquer coisa, guarda-redes da Algéria, da Algéria, da Argélia, onde é que está a Argélia? A pergunta, ah, está aqui, já estão quase a meter-se-os aí em cima dos outros, depois o Pritchett, da Nova Zelândia, este foi com o que começámos, não foi? portanto, este já é repetido, claro, Sol Kiyon, da Coreia do Sul, o Subotic, da Sérvia, o Samuel Eto, Camarões, repetido, lá está, Grelha, ou Grelha, mas acho que é Grelha, Austrólia, muito Austrólia aqui, o Riveros do Paraguai, Paraguai, aqui, depois o Cossack da Eslováquia, aqui, o Ricardo Carvalho, português, portanto, aqui tem-se cabelo, depois agora começou a meter uns impugnantes, penso eu, Nigéria, Odemwingi, Odemwingi, acho que é Odemwingi, Nigéria, ui, ainda que é na Nigéria, aqui, depois o Mertzakar, da Alemanha, aqui, o Nelson Valdés, Paraguai, o Ziani, da Argélia, onde é que anda a Argélia, está aqui, parte direita de mais um estádio, Nelson Mandela Bay, portanto, número 17, acho que mesmo assim ainda não saiu a outra parte, até agora nenhum estádio completo, penso eu, Weiss, da Eslováquia, aqui, mais um emblema, emblema do Gana, portanto, Gana, está aqui, depois o Marachez, também já tinha saído, Eslováquia, o Kono, do Japão, aqui, olha o Dentussas, Luís Soares, aqui se calhar não, com tanto dente ainda, portanto, Luís Soares, Uruguai, Macune, Camarões, Camarões, aqui, o Novak, da Eslováquia, o Roger, dos Estados Unidos, repetido ainda por cima, Austrália, emblema, o Gervinho, mas, fala sempre que este nome aí, com pronúncia brasileira, mas lá está, gosta do Marfim, Brett Holman, Austrália, a equipa da Espanha, se tivéssemos mais tempo, se calhar até dizia quais os jogadores, mas, isto aqui está praticamente contado, o M, da Alemanha, o Jokic, da, Eslovénia, estou sempre a confundir, mais outra vez, o guarda-reiros aqui da Argélia, como eu digo, isto vai ser muito propício, é repetido, então, quanto mais avançarmos, o emblema dos Camarões, aqui, o Christy, da Nova Zelândia, portanto, Nova Zelândia, aqui, depois o Keita, da, Costa do Marfim, aqui, o Duda, português, mais um português, o Pantelites, da Sérvia, o Cáceres, Uruguai, aqui, o Paston, guarda-redes da Nova Zelândia, o Thomas, jogador das Honduras, também nunca se viu, até agora ainda não seiram muitos, das Honduras, mas lá está, dois seguidos agora até, Osman Chaves, Honduras, o Egrotá, mas esse também já tinha saído, e tal, olha a parte direita, já temos isto completo, portanto, temos aqui a parte esquerda, e a parte direita, portanto, será este o número 3, cá está, portanto, esta parte já está completa, o Rei, depois temos aqui o Júlio César, muitos vocês já devem conhecer, penso eu, não é, da Redes Brasileira, e que, atualmente, ainda está no Benfica, novamente, o El Messi, portanto, este é repetido, Mesut Ezil, também grande jogador, da Alemanha, se calhar nesta altura, muito mais em forma do que agora, Chokum Chou, o jogador da Coreia do Norte, depois o Janssen, da Dinamarca, ou a tal equipa inglesa, que, lá está, como podem ver, não tem aqui, os equipamentos, parecem uns lençóis brancos por cima, e está feito, e lá está, meteram só aqui os jogadores, na altura, a Panini não tinha os direitos, agora já tem, mas na altura não tinha, teve que fazer estas coisas, portanto, o Bouguerra, da Argélia, o Nakamura, do Japão, o Puyol, da Espanha, grande jogador, já agora, o Simão, Portugal, já aqui ao lado, o Gouvu, França, Close, da Alemanha, mais um da Alemanha, o Weisterman, e mais um da introdução, porreiríssimo, este é qual? Aí o 0-0, é verdade, aqui, vocês depois vão ver também, se ainda não sabem, existia o 0-0-0, que é o, digamos, o logotipo da Panini, e depois o 0-0, e depois passa para o 1, não há 0, só um 0, há 0-0-0, 0-0, 1, 2, 3, 4, 5, e por aí adiante. Mais um jogador português, Moutinho, o Boazza da Argélia, o Ogden da Nova Zelândia, o Boné do Paraguai, para terminarmos então esta parte, António Di Natale, jogador italiano. E pronto, malta, para a primeira parte, já está bom, até porque eu também, já estou aqui um bocadinho, com a voz, assim, a puxar demasiado por ela, mas pronto, lá está, aquela vontade de começar as coisas, já não aguento mais, e pronto, vou ver se agora descansa um bocadinho, portanto, primeira parte terminada, já sabem, a seguir, vou fazer exatamente como fiz com a top, da Liga dos Campeões, vou vos mostrar então um quadro, com tudo o que saiu, nesta parte, e pronto, lá está, espero que não tenha sido, não seja muito entediante para vocês, e continuem a assistir então, às próximas partes, ok? Portanto, fiquem bem, e até à próxima. Tchau. Tchau. Tchau.